Então, tá sendo ali atendido, né, talvez por causa do calor, né, os médicos estão atendendo, tá bom? Então, torcer que fique ali, é, tudo bem, acho que tá dando tudo certo ali, tá voltando a Laci, tá tudo caminhando bem ali, tá bom, pessoal? Então, pessoal, continuando aqui minhas palavras, né, então, eu só tenho aqui a agradecer ao povo de Xeramubim, né, dizer que a questão, a política, ela é muito, ela tem, né, caminhos que às vezes a gente não entende, mas faz parte da vida, e tenho aqui muitos amigos, muitos amigos mesmo aqui nesse palanque, eu não vou citar, né, eu vou aqui dar um exemplo, por exemplo, da dona Terezinha, minha grande amiga lá da Vemelândia, que a gente tá trabalhando firme ao lado do deputado Guimarães, para a construção, já foi para a licitação, a estrada, viu, dona Terezinha? Concei aí 23 quilômetros até a Vemelândia, então, é, são muitas ações, e aqui eu tenho muitos amigos que estiveram comigo em 2018, e que, é, nós estamos agora em um novo projeto, em um novo caminho, mas tem uma coisa que eu aprendi com o Ervando Leitão, que eu aprendi com o meu, nosso governador Camilo Santana, é que passada a eleição, né, e aproveitando o gancho do salmico, que ele pegou o meu do sol e das pedras, né, e também, né, que nós, nós já temos muitas dificuldades, nós já temos muito sofrimento no nosso sertão, nas nossas periferias, e o que eu aprendi com o Evandro, aprendi com o Camilo, é que passada a eleição, nós temos que unir forças para trabalhar pelo povo, trabalhar pela nossa juventude, e é o que nós estamos fazendo aqui hoje, porque a educação é que liberta, a educação é que transforma, é que dá oportunidade, e por isso mesmo que nós estamos, né, como já disse, que falou anteriormente, cuidando dos trâmites burocráticos, pela faculdade de medicina, pela faculdade de enfermagem, né, que vai ser um centro de inovação, que o hospital do Sertão Central, e aí, Ervando, vou aqui reforçar o seu papel junto ao governador, que você também atuou com o presidente da Assembleia, na greve, no motim da Polícia Militar, que você fez um papel extraordinário representando a nós todos, como nosso representante do Poder Legislativo, lá no Comitê de Prevenção à Covid-19, com o dia a dia, com os protocolos, então, nós nos sentimos representados por você, nós nos sentimos fortalecidos por você, e vários projetos que nós estamos tendo a oportunidade de agora concretizar, como o Parque de Exposição, que vai movimentar a economia, será uma área de 80 mil metros quadrados, né, que em breve também será licitado, cumprimentar o que o time que está nos acompanhando, portanto, meus amigos, eu tive a oportunidade de ser o deputado que mais enviou recursos para o município de Xeralumbi nos últimos quatro anos, então isso nos enche de orgulho, hoje eu tenho uma grande equipe ao meu lado, está aqui a Claudinha, o pessoal aqui são tanta gente, eu queria citar todos, mas vai demorar muito, que é a Claudinha representando o Tássio, meu grande amigo, a Tássia Anho, né, tem o Romulo Filho, que está aqui também, né, representando o doutor Romulo Coelho, doutor Pedro Coelho, são vários amigos que estão conosco hoje, né, o André que era aqui fazer esse registro especial, que é aqui da região do Damião Carneiro, o meu amigo querido, que eu estava no Algodões jogando futebol semana passada, lá com o André Cirino, no Algodões e com o Eugênio, com o Gleito, estávamos na perna de boi, ali na Santa Helena, com o meu amigo da Essim, nasce também 15 dias atrás, levando aqui, a perna de boi lá, porque eu me preparei todo, arrumei o gibão, arrumei o cavalo, esquecendo do meu cavalo e eu não fui atrás do boi, infelizmente, mas é isso, então, essa presença nossa no Xeralumbi se representa muito, porque nós estando ouvindo a população, nós estaremos buscando as soluções junto ao governador Camilo, ao nosso senador Cid Gomes e ao Evandro Leitão e aos nossos deputados. Então, meus amigos, mais uma vez, a minha palavra realmente é de agradecimento, está aqui meu grande amigo Igor, o Dedé Almeida, o Evandro, Antônio Filho, meu parceiro de todas as horas, o Idel, o Raio, até o Domiro, enfim, graças a Deus, em Xeralumbi, sou muito bem recebido, tenho muitas amizades, muitos companheiros e agradeço a cada um de vocês pela oportunidade de representar vocês na Assembleia. No mais, o trabalho continua e, se Deus quiser, com mais novidades. Muito obrigado, pessoal. Um abraço. Obrigado. Obrigado.